Olá pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo que nesse vídeo eu vou estar ensinando quando vocês podem colocar uma senha aqui no seu Moto G41 Quando vocês podem estar fazendo esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui passo a passo nesse vídeo Primeiramente você vai estar pegando e vai estar acessando aqui as configurações do seu Moto G41 Após acessar as configurações você vai estar pegando aqui e vindo até a opção de segurança Acessando a opção de segurança você vem até bloqueio da tela e clica aqui se você quer uma senha padrão, pin ou senha Eu vou colocar uma senha padrão, certo? Vou colocar aqui um Lzinho, vou clicar em avançar e vou colocar ela novamente e clicar em confirmar Aí aqui eu posso mexer na questão de como eu quero ver as notificações até de bloqueio, mas isso não é importante no momento Pronto, colocando agora se eu desligar e ligar novamente o meu aparelho e for colocar a senha, vocês podem ver que já está com a senha aí Então é isso pessoal, bem simples o processo de como você pode colocar a senha no seu Moto G41 Eu espero ter ajudado vocês, não esqueça de deixar aquele like para estar dando aquele vídeo diferente aqui do canal Até a próxima, valeu e fui!